Música Cheguei a tempo de te ver acordar Eu vim correndo à frente do sol Abri a porta e antes de entrar Revi a vida inteira Bem amigos da Globo, falamos ao vivo aqui desse Santuário maravilhoso Esse cantinho gostoso de Pitangui à Mata do Céu Neste dia 5 de dezembro de 2015 Encontro do Grupo Sempre Amigos de Pitangui E nesse momento começa a grande pelada Da primeira pelada dessa manhã Pereba 1 e Pereba 2 Pereba azul e Pereba verde Sim, uma homenagem agora que será prestada Ao nosso querido Ao nosso querido Pedro Paulo Machado Grande figura de Pitangui Comerciante tradicional Vereador Por 3 mandatos, 3 legislaturas Foi vice-prefeito De Antônio Carlos Pereira Bahia No seu primeiro mandato Enfim, uma figura Muito importante da nossa sociedade E está sendo ali homenageado pelo Pereba Azul e Perebas verde Pelo chute inicial Outro comentarista O Valdir que chegou atrasado Grande craque do nosso futebol Estamos aqui com o Pardo Ô, 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 ô Olha aí Nosso cinegrafista aqui Por favor, dê um close aqui Nessa figura maravilhosa Querida de todos nós aqui Aê, olha aí Grande craque do passado Aê, que figura maravilhosa Muito obrigado Sempre querida E vamos ao jogo Vamos ao jogo Vai começar o negócio Vamos ver Altair Joãozinho, bailarino Olha que maravilha Sempre chato no mundo Sempre chato, né Pardo, Altair, né? Pelo amor de Deus É um homem aburrecido Implicante Chato Sistemático Sistemático Acha que joga muito Não joga nada Não joga nada Não cai cai de primeira linha É Barbantinho Não vai passar pra ninguém Quer ver? Vai ficar ali Vai perder essa bola Olha lá Ele passou pro Bacantônio Aí vai sair o gol E não é Não é Ganha terreno, Valdir Vai cair, Valdir Vai chegando, Valdir Nossa Que beleza Que beleza Que beleza Esse jogo hoje conta com o patrocínio da Cachaça Sousa Paiol Aquela Cachaça aqui Tem aquele gostinho De cana Pura Cristalina Tá feito com esse maroto Quentinho pra cá, hein? Olha lá Eu vou Daqui a pouco Um almoço sensacional De conclaternização Algumas homenagens serão prestadas Enfim Uma tarde inteira de grandes De grande festa aqui em Pitanguia Zé Willian Rolou com o Limpinho O Limpinho tá mancando O Limpinho tá mancando Olha ali o que tá Rogério Rogério Isso pode, Rogério Não pode não Isso é falta É falta do Limpinho Eu tô achando que o Limpinho tá mancando muito Termina o jogo É moçada Eu queria convidar aqui Os nossos colegas O grupo de Damiro Estão aqui O Evandro Por favor Evandro Juarez Marcondes Marcondim Cadê o Juarez? Marcondim Por favor Evandro já tá aqui Caros amigos e amigas Boa tarde Tá bem fraco Aquela coisa de artista de circo Mais uma vez Boa tarde Como diria o rei Que prazer Ver ver vocês Mais uma vez A família epidenguense Reunida Na casa da mãe Jô Da epidengu Cada vez mais Centenária Como tal Necessitando Quero agradecer A todos vocês Principalmente A coordenação Deste evento Que me concederam O privilégio De comandar Este sênior união Que será A partir deste momento Estará A partir deste momento Prestando algumas Merecidas homenagens A pessoas queridas Pessoas importantes Que por várias razões Merecem O nosso reconhecimento Os nossos aplausos Por suas histórias de vida Exemplos E feitos A primeira homenagem Seria Será Para Um dos grandes Pitanguenses Do século XX O nosso reconhecimento É hierro O nosso menino No Aqui O nosso Há O nosso O Romo é um dos responsáveis por essa filmagem, esse documentário nosso, lá na clima nossa do WhatsApp, ele preconizou, vamos gravar porque esse é muito importante. Eu quero agradecer as boas palavras do amigo José Luiz, mas tudo que faz para o Pitagui, a minha maneira de pensar é muito pouco, porque é uma terra que eu amo de coração, é um povo brilhante, é um dos amigos verdadeiros, e uma compartenização impressionante, isso comove a gente do fundo do coração, a gente sente que existe aquele calor de amizade muito profundo, muito verdadeiro, e eu sou muito honrado de poder participar desse grupo. A gente, às vezes, é inocente, sofre, dança, sem querer dançar, e aqui na nossa festa, na nossa festa, vale tudo, vai ser bem, como eu, com você, e dança bem, dança bem, dança bem, dança bem. E aí